E o jogo que eu mostro pra você agora, a matéria que eu trago, a primeira matéria de 2010, é o Dragon Age. Esse jogo aqui, não sei se dá pra você ver, ó, Dragon Age foi o jogo que eu mais joguei nessas férias. Eu fiquei muitas e muitas horas, nem vou falar quando, senão o meu namorado vai brigar comigo, mas, ó, o Dragon Age é um jogo bacana. Você jogou também bastante, né, Thiago? O Dragon Age eu joguei até antes que você. Meu, é um jogo de RPG dos bons mesmo, aqueles que se impressionam e você tem uma liberdade muito grande pra escolher suas falas. A única coisa que faltou no Dragon Age é poder jogar online, jogar com seu amigo, mas se fosse assim o Thiago ia levar um couro de mim, então é melhor cada um jogando no seu computador mesmo. É incrível, aqui na família é bem assim, ele joga, eu jogo, só que eu sempre ganho, sempre quando é nós dois juntos, eu sempre ganho. Quando eu jogo os dois, cada um de cada lado, até dá pra jogar. Ah, chega de conversa, vai, vamos mostrar esse jogo aí bacana de RPG chamado Dragon Age. Não é todo mundo que gosta de jogos de RPG, mas os caras que gostam, gostam mesmo. Tem gente que prefere mais realidade, com jogos de estimulação de corrida, games de guerra em primeira pessoa, mas na minha singela opinião, nada como um bom jogo cheio de fantasia, arcos, escudos, espadas, pôneis e dragões. Esse é o Dragon Age, o novo jogo épico da EA Games, empresa que se comprometeu a fazer apenas bons jogos aqui pra frente, e eles ainda não desapontaram. Dos mesmos criadores de Baldur's Gate e Neverwinter Nights, essa aventura busca retratar o antigo RPG de mesa. Pra quem não sabe do que eu tô falando, o RPG de mesa é composto por um mestre, e geralmente aquele seu amigo mais nerd, que vai criar a história, e pelos jogadores, que são os heróis. Cada um dos personagens, ou jogadores, de um RPG de mesa, devem ter uma ficha com características do seu player, como altura, peso, força, destreza, constituição, entre outros, e devem obedecer a regra de três livros principais. O livro do mestre, que tem as regras, o livro do jogador que te ensina como jogar, olha que coisa, e o livro dos monstros, que descreve os monstros, que você vai poder colocar no meio do jogo. Quem já tiver passado pela antiga fase do RPG, e se deparou agora com Dragon Age, verá muitas semelhanças. Primeiro, a parte de criação do seu herói é bem detalhada, podendo mudar desde o corte de cabelo, até a distância entre os óculos e o tamanho do nariz. Outra característica marcante são as conversas, onde você pode escolher entre várias falas, qual será o destino do protagonista do jogo. E outra indispensável é a pausa, no jogo, durante o ataque, porque no RPG de mesa, existe sim essa pausa, e o jogo é todo por turnos. Então, sempre no início de cada ataque aqui em Dragon Age, você pode mostrar de que forma seu grupo vai combater o inimigo. O gráfico é surpreendente, as texturas são em alta definição, e as cenas de conversa, você surpreende com detalhamento. Mas nas batalhas, o jogo não deixa a desejar não, continua tudo bem definido, com movimentos coerentes, e um contato até bom entre os lutadores. Uma coisa que eu testei e realmente impressiona, é que você tem total controle da história. Ou seja, de acordo com a sua conversa, você pode, desde eliminar o personagem, até torná-lo membro da sua equipe, e você poderá também ser um cara ordeiro, ou um total sem coração. Então, cuidado, e tenha moderação com sua língua, porque até os seus aliados, podem te abandonar, se você os tratar sem respeito. Ah, e vale lembrar que existe uma tradução em português para o game. A tradução não é oficial não, mas dá uma ótima quebrada em Dead Garden. O Dragon Age exige muita estratégia no meio do combate. Se você botar os carinhas para atacar e ficar assistindo, você vai levar um coro de todo mundo. Para vencer os adversários mais imponentes, será preciso usar umas habilidades especiais, e cada um dos quatro membros da sua equipe, é claro que em todo jogo você vai poder conquistar mais de quatro aliados, mas aqui você pode usar quatro de cada vez. E os outros vão para o acampamento e vão esperar a sua convocação, e eles também evoluem, cada vez que você evolui. A importância de usar as habilidades é que elas podem te favorecer muito no sucesso de um ataque. Por exemplo, ao invés de atacar direto com o guerreiro, você pode usar a habilidade de dar uma escudada, assim o adversário vai cair no chão e vai estar mais vulnerável para os seus próximos ataques. As missões são muitas, muitas mesmo. O mapa não é tão gigantesco, mas é suficiente para você se perder de vez em quando. Você pode passear pela cidade, dos elfos lá na floresta, pode ir na cidade subterrânea dos anões, também nos grandes castelos dos humanos e em outros... muitos mapas que vão mexer com a sua curiosidade. Em cada uma das cidades você terá missões para fazer, e na maioria das missões serão pagas boas recompensas. Essa é uma obra-prima, muito complexa e cheia de detalhes para ser bem redundante. E ela vai agradar aqueles caras mais pacientes que gostam de RPG, agora se você está procurando um jogo para zerar rápido, eu garanto que você vai se desapontar.